Fala pessoal, TG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca. Olha só pessoal, muita gente nas lives tem me questionado como fazer para colocar a linha na sua carretilha. O pessoal acha muito difícil conseguir colocar a linha, inclusive estando sozinho ou sem o suporte de um equipamento auxiliar para você colocar o carretilha, para segurar, para dar freio. Tem alguns equipamentos que são próprios, muita gente coloca nas lojas de pesca para facilitar mesmo. Mas a pessoa está sozinha, ela não tem isso e quer colocar a linha na carretilha. Ou melhor ainda, está lá na pescaria e precisa de alguma forma, perdeu a linha, precisa trocar essa linha. Como fazer isso de forma prática, de forma correta e sozinho? Bom, vamos mostrar para vocês que não é difícil, é bem facinho. Nas lives o pessoal me pergunta e aí eu vou mostrar para vocês agora na prática. Um vídeo muito simples, só para tentar auxiliar você aí que acompanha o nosso trabalho. Vamos aqui para a bancada? Eu vou colocar a linha na Red Gun, tá? Uma carretilha fantástica de entrada e a linha que eu vou utilizar é a Hashi 8 Fios 017 da Dyson, tá pessoal? O que você vai precisar para colocar a linha na sua carretilha? Uma tesourinha, a gente vai colocar a linha aqui, precisa dar um nozinho, né? Senão você pode perder a linha toda, caso o peixe tomar, tem que ter um nozinho aqui, eu vou mostrar para vocês. Você vai precisar de uma caneta e vai precisar da linha e da carretilha, efetivamente. Isso aqui não precisa, isso aqui na verdade está aqui, mas não vamos utilizar não, tá? Vamos abrir primeiro aqui a linha e aí nós vamos mostrar para vocês como que é que você vai fazer essa proeza aí, tá? Primeiramente, vai precisar também de uma vara, tá pessoal? Pode ser qualquer vara, não precisa usar a vara inteira, você vai passar a linha aqui, ó, no primeiro ou no máximo no segundo passador. Vou utilizar o segundo, porque vai ficar um pouquinho mais suave para a gente, vocês já vão entender já já. Então eu vou passar a linha aqui, bem tranquilo, passo a linha aqui, certo? Vou colocar a carretilha na vara, aperta legal, coloca a carretilha na vara, aperta bem legalzinho, tá? Então se você estivesse indo pescar a mesa, você só não vai utilizar a vara completa, tá pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz aqui, ó, o nozinho da carretilha, tá? Você passa a tua linha aqui no passafio da carretilha, tá? Essa parte redondinha aqui, ó, passa no passafio da carretilha, puxa ela para o outro lado, tá? Se o carretilha tem esses vazadinhos aqui, fica um pouco mais fácil, se não tiver, não tem problema, é muito simples de fazer. Você coloca a linha aqui, ó, e roda o teu carretil, simples assim, ó, roda o teu carretil. Ela vai sair do outro lado, você já puxa ela aqui, ó, acabou. Você só precisa passar de um lado para o outro, tá? Bem simplesinho. Aí você tem a linha que vem da vara, deixa eu só dar um pouquinho de folga aqui, ó. Você tem a linha da vara e ela está só passando aqui dentro, tá vendo? Está um pouco escuro aí, mas é simples, 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 a linha está só passando por baixo do carretilha. Agora o que você vai fazer? Você vai dar um nozinho aqui. Um nozinho você pode usar o mesmo nó que você usa para amarrar o anzol, tá pessoal? Não é, não é, não tem segredo não. Eu uso esse nozinho aqui, é bem simples. Tem todos os nó aqui no canal, não vou ensinar a fazer o nó agora. Eu vou mostrar para vocês como que vocês colocam a linha na carretilha. Lembrando, tá pessoal, se você costuma pescar em água salobra, água salgada, você, se a tua carretilha tem esses buraquinhos, ou seja, o carretilha é bem aliviado, é legal você colocar aqui um teflon, tá? Aquela fita veda rosca, tá? Coloca umas duas, três camadinhas de teflon, que é aquele material bem levezinho, só para evitar de quando você estiver trabalhando essa água começar a penetrar aqui para dentro e começar a retirar a lubrificação da tua carretilha. Se você pesca na água salgada, na água doce, não há necessidade, tá? Mas na água salgada é legal você colocar o teflonzinho aqui, tá? Não vou colocar, porque prefiro só comentar, não tem muito segredo. O teflon aqui você segura ele, roda o carretel, ele já vai enrolar direitinho, você tira ele, praticamente ele gruda no material, depois você faz o trabalho normal que eu estou fazendo aqui. Vamos cortar aqui a sobra, já dei um nozinho, e aí você já tem a carretilha aqui, ó, preparada para enrolar, tá, pessoal? Aí o que você vai fazer, tá? Você tem seu carretel aqui, ó, vai pegar a caneta e o carretel ele tem um furo aqui, tá vendo? Você vai furar aqui e deixar essa caneta passando aqui. Já vamos pegar ele lá para mostrar para você. Porque a grande dificuldade do pessoal é eu conseguir fazer isso de forma sozinha, né? Então agora, como é que nós vamos fazer? Deixa eu empurrar a vez aqui. Você vai segurar a tua vara normal, vai colocar o carretel no pé, tá, pessoal? No pé. Vai colocar o carretel no pé e segurar, é o teu pé que vai dar o freio, tá? Você vai colocar o carretel no pé, no dedo do pé mesmo, normal, tá? E o teu pé é que vai dar o freio nessa carretel, tá vendo? Aí você vai fechar a estrela aqui, para garantir que você vai conseguir apertar, né? E vai fazer enrolar a tua carretilha. Quanto mais você apertar o teu pé aqui, mais forte ou mais fraco vai ficar o teu enrolamento aqui. Então, o que você faz? Você segura aqui e vai dando força lá no pé. É bem simples, você consegue enrolar essa linha todinha, tá vendo? Fica bem fácil de você conseguir fazer e você consegue fazer isso aqui sozinho. Aí você dá uma ajeitadinha aqui, que a tendência é tentar sair. Você vai, ó, com o dedo do teu pé, você vai apertando aqui, tá, pessoal? É bem simples, você consegue fazer isso aqui sozinho. O pessoal tem uma dificuldade enorme de conseguir colocar a linha sozinho. Você geralmente acaba precisando do apoio ou da ajuda de alguém, né? E dessa forma aqui você consegue colocar a linha até mesmo no barco, de forma bem tranquila. É bem fácil, bem simples e sozinho mesmo você consegue colocar a linha. Lembrando, tá, pessoal, é importante se você tiver, se você for, a maioria das vezes, ou for pescar em água saloura ou água salgada, coloca o veda rosca no teu carretel, tá, se o seu carretel for vazado. Se o seu carretel for interiço, não precisa, não há necessidade. Mas se o carretel seu for vazado, é importante você colocar, sim, uma fita veda rosca, porque isso, com o tempo, essa água vai entrando e aí o que vai acontecer é muito simples. Você vai ter que começar a fazer a manutenção muito mais rápido na tua carretilha. E isso não é interessante, né? Perca de dinheiro, né? Perca de dinheiro, perca de tempo, fica sem o material enquanto está fazendo manutenção. Você vai ajeitando a tendência a querer sair do teu pé e aí aqui você consegue tranquilamente enrolar a toalhinha sozinho, sem a ajuda de ninguém. Quase, quase aí no fim já. Eu estou fazendo bem apertado, tá, pessoal? Porque o ideal mesmo é você conseguir botar essa linha de forma apertada, tá? Se você começar a colocar a linha muito, muito aliviada, muito solta, quando você for fazer a pescaria, a tendência é você começar a empolar essa linha, tem a tendência de dar, inclusive, mais cabeleira, uma linha começa a encavalar na outra, tá? Então você aperta aqui o dedo, você vai apertando o dedo, você que vai dando a força que você quer pra tua, pra tua, pra tua, você aperta aqui, ó, ou o dedo ou até o próprio pé mesmo, tá? Você aperta aqui, ó, você coloca mais pressão ou menos pressão, automaticamente, quando você enrola aqui, ela enrola mais apertado ou menos apertado, tá? Bem simplesão. Vamos lá. Vamos correr aqui, ó. Vamos correr aqui pra terminar e a gente já volta já. Pronto, pessoal, terminamos. Aí você já pode tirar. Sabe isso, pessoal? Vamos ver como é que ela ficou bem, bem, bem colocada, tá? Fica bem preso, né? Vou puxar aqui a pontinha pra vocês verem. Tá bem presinho, tá bem forçada, tá bem bacana, tá pronta pra usar. E aí, é só guardar. Lembrando que guardar a carretilha, pessoal, guarda ela aberta, tá? Nunca guarda ela fechada. Agora é só guardar, esperar o dia da pescaria e fazer a pescaria de forma bem, bem, bem tranquila. A linha tá bem colocada, dá tudo no jeito pra você pescar. É isso aí, pessoal. Simples, fácil, dessa forma você consegue sim colocar a linha na carretilha sozinho, sem precisar da ajuda mecânica ou ajuda aí do parceiro ou da parceira. Não incomoda ninguém, consegue fazer o serviço sozinho. Pessoal, aquele like pra gente é muito importante. Se você não deu like ainda, deixa seu like pra gente. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho